Boa tarde, gente. Mais uma pequena dica caseira, tá? Vocês não liguem aqui que tá um pouquinho bagunçado que eu tô fazendo várias receitas. Passei a noite toda fazendo, dormi até uma hora e agora vou ter a fazer. Então, gente, olha só. Esse aqui, na verdade, é um teste que eu tô gravando, tá? Eu comprei essa toalha, vocês podem ver, tá nova. Comprei agora, em dezembro. Aí, minha filha foi pra Cabo Frio, levou. Quando trouxe, trouxe, esqueceu de botar pra secar, ficou lá e então criou mofo, tá? Eu vou tentar tirar, vou ver se realmente funciona e se não mancha, porque ela é de cor, tá? Eu tenho também uma blusa dela aqui, que ela gostava muito, né? Que ela deixou lá. Vocês podem ver, tá até amarela que ela deixou encostada. por esses desodorantes, né? Abençoados, eu também vou colocar. Apesar de que aqui, o teste aqui é da toalha, mas eu vou ver se funciona. Se não funcionar aqui, aí eu tenho uma outra receita pra gente fazer. Fica certo assim? Então, essa receita aqui vai levar 300 gramas de açúcar. Eu botei 300 pelo tamanho da peça, porque eu quero tirar de toda peça, mas você pode botar 100, você pode botar 50, porque de repente o mofo que tem na sua roupa é bem pequenininho, entendeu? Você pode botar 25 ml, 10 ml. O que você colocar de açúcar, você vai colocar de água sanitária, tá? A minha não é daquela marca, né? Mas é uma árvore sanitária boa, ó. Tô abrindo agora, tá? Que eu comprei. E nós vamos... Eu gosto sempre de agitar antes, gente. Mesmo que não mande, eu gosto de dar uma agitadinha. Eu quero colocar... Eu vou fazer aqui dentro mesmo, tá? Aqui tem 300 ml de açúcar. Tá? Pode deixar que eu não vou deixar com essa colherzinha aqui, não. Tem a minha branquinha ou a minha espatulazinha aqui, tá? E vou colocar agora 300 ml de água sanitária. Não é cloro não, tá, gente? Esse copo aqui é o copo que eu usei pra pegar o açúcar. Deixa eu arrumar essa bagunça aqui um pouquinho. Isso, agora ficou melhor. Ó, ó. Aqui. Deixa eu ver se vocês estão enxergando bem. Estão. Vou aproximar um pouquinho mais, tá? Opa! Não é pra derrubar, não, André. Aproximar. Nossa, também não, né? Acho que assim melhorou, né, gente? Então. Confesso que eu estou orando que dê certo. Porque o que mais acontece aqui, que a gente mora perto de praia, é dar mofo em toalha. Não pode deixar um pouquinho. Ó, 300 ml. E aí você vai pegar essa misturinha, tá? Se você quiser, você pode colocar a sua luva. Igual assim, eu vou colocar a minha agora. Vai não entrar em contato, tá bom? Bota a sua luva direitinho. Pra você poder tá pegando o produto. Ou se você quiser, você coloca dentro de uma bacia maior. Tá? E deixa lá de molho. Porque eu vou deixar de molho pelo menos de uns 20 a 30 minutos. Eu vou fazer primeiro. A mistura, né? Vou misturar aqui bem. Tentar dissolver bem. E aí Já tá perdida mesmo a toalha, né? Porque eu confesso, eu vejo esse mofo assim, eu fico com nojo. Quando fica molhado, então fica uma cor horrível. Nem uso. Bem mexido. Então aí você vai pegar o pedaço que você quer. Digamos, é um pano de prato. Tá? Então aqui, ó. Eu quero essa parte aqui, que é onde tem mais mofo, gente. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo bem? Onde tem mais mofo. Deixa eu ver aqui. Está pegando. Tá. Está pegando. Então, onde tem mais mofo, eu vou colocar. Eu não vou usar aquela bacia ali, porque eu vou fazer outra receita nela. E eu vou jogar por cima. Daqui mais ou menos meia hora, a gente tem que ficar mexendo. Não é jogar e parar, não. A gente dá uma mexidinha. Tá? Então já sabe. Você vai colocar a quantidade de acordo com o mofo, com a mancha. Isso aqui é muito bom pra usar. A gente usa muito o carrinho de criança. Porque mofa, né? Porque a gente não tem como limpar. Aí, como eu limpava? Né? Pra quem já teve três filhos, sabe disso. Aí, vamos ver se vai dar certo. Eu lembrei e falei, vamos ver se dá certo. Ó, tá como agora o meu ladinho. Tá vendo, gente? Nesse pontinho aqui que vocês têm que colocar. Então, a gente vai derramar. Vocês estão vendo que ela é de cor. Tá? Ó, a gente vai umedecer. Colocar bem em cima do mofo. Se der certo, a gente vai botar, né? Tudo, né? Vamos aqui vendo se dá pra molhar tudo. O que der pra eu molhar aqui, eu vou molhar, umedecer, como vocês queiram falar, tá? Se eu falar errado, gente, pode me corrigir, tá? Olha, quer saber? Pra mim, ainda que saia cor saindo mofo, tá bom, é lucro. Porque, pelo menos em casa, dá pra gente usar. Ó. A gente tem que ver. Porque, olha só, se ela toda tá assim, eu não tenho nem que ficar preocupada com a cor. Porque eu posso botar nela toda e ela vai ficar numa cor só. Você pode optar. Ela vai virar branca. Vai sair um mofo. Certo? Então, nós vamos deixar aqui. Agora, eu vou pegar aquela... Aquelazinha que eu falei com vocês. Tá? Então, nós já estamos vendo. Ó, tá mudando cor. Mas eu quero ver se sai um mofo. Se sair um mofo, eu vou botar nela todinha. A toalha vai mudar a cor. Mas o mofo vai sair. Tá? É porque eu não tenho nada branco com o mofo. Pra poder estar mostrando a vocês. E eu quis fazer isso mesmo, pra que eu pudesse ter base pra poder falar algo, entendeu? A gente tem que ter uma basezinha pra poder estar falando. Eu tenho um potezinho aqui, mas o potezinho aqui tá com a nossa, que é a manchinha dele mesmo. Então, nós vamos agora pra praxila agora, tá? Eu deixei um pouquinho ali. Nós vamos ver a manchinha. Vamos ver o colado pior que está. Vamos colocar aqui. E vamos jogar, ó. Mexendo. E vamos deixar aqui. De molho. Eu falo de molho, gente. Mas a gente toda hora vai lá dar uma mexidinha. Quem tiver luva, par de luva, pode dar uma esfregadinha. Eu peguei até, quer ver? A minha escovinha de limpeza. Geralmente eu faço assim, ó. Quando eu não quero entrar em contato com... Eu esfrego. Eu tenho a menorzinha, ó. Aqui eu enfio o dedinho. Aí você vai toda hora e faz isso aqui, ó. Mas, lógico, nós sabemos que o ideal é pra roupa branca. Eu ali quis fazer um teste. Com a toalha de cor. Se tirar o mofo, eu vou descolorir ela todinha. Eu vou descolorir, mas não vou perder minha toalha. Porque eu tô sem usar. Eu fico com nojo do mofo, não tô com nojo da cor. Certo, gente? Então, vamos deixar. Depois eu trago o estado certinho pra vocês. Pode deixar. Ficou manchado? Ficou manchado? Ficou manchado? Não deu certo. Mas eu já vou falando pra vocês. Eu volto aqui. A cor da toalha mudou. Mas o mofo está saindo. Pois então minha toalha vai mudar de cor. Ela agora vai ser salmão. Porque tá saindo, ó, gente. E eu não esfreguei, hein? Pra mim não importa. Então eu vou, enquanto isso, o que que vai acontecer? Eu vou procurar um pano de prato, alguma coisa minha, branca. Alguma roupa branca que esteja mofada. Porque aí a gente vai ver. Agora eu tô fazendo isso aqui, gente. É pedido. É que me pediram pra fazer em toalha branca. E eu geralmente não uso toalha branca. Minha toalha, são todas de cor, assim. Meu filho só gosta de azul, a outra só gosta de verde, a outra só gosta de rosa. Ou melhor, rosa quem gosta sou eu. Acabo ficando com vermelho. Porque ela gosta de rosa também. Tá? Então, o mofo tá saindo. Tá bom? E a gente vai continuando fazendo receitas. Depois a gente volta nessa aí, tá bom? Gente, finalmente encontrei uma coisa branca que estivesse mofada e guardada. Fui lá dentro e procurei. Isso aqui eu trouxe de lá de Aracaju, quando fui visitar meus parentes. Então, aqui tem 200 ml de açúcar. E a... Melhor, perdão. Grama de açúcar. E vamos colocar 200 ml de água sanitária. Eu não sei porque você com esse buracão todo demora a sair tanto. Porque sabe que eu não posso demorar no vídeo e você quer... Me bagunçar. Isso. Agora a gente vai mexer. Aquela mexidinha. Caprichada. Espátula tá aqui. Não vou nem fazer vocês esperarem eu mexer. Daqui a pouco eu volto. Gente, já tá igual melado, tá? Aqui pode acontecer mesmo uma coisa que é a outra. Porque tem cor. Isso aqui é ideal pra roupa branca, tá? Pra tirar mofo. A gente colocar assim, ó, de molho. E como aqui tem cor, a gente corre o risco de mudar de cor. Mas o ideal é porque eu não tô encontrando nada meu assim totalmente branco. Nada, nada, nada. Tem sempre uma corzinha. Nem roupa, só mesmo quando eu trabalhava no hospital, que eu... Aí tinha que usar tudo branco mesmo, entendeu? Não ligue pra esse barulhinho não, que é o telefone. É assim mesmo. O dia inteiro toca. Quando a gente atende, toca, toca, telefone. E quando você vai atender, desliga. E você não fica sabendo quem é. Tá? Então você pode ter uma escovinha. E deixa de molho. Vamos ver se vai sair. Água sanitária. A mesma quantidade de água sanitária é de açúcar. Se for 50 ml de água sanitária, 50 gramas de açúcar. Ó, tem mofo aqui. E a gente vai colocando. Tá? Vai misturando. Vamos deixar de molho por meia hora. Mexe. Ah, não limpou na mesma hora. Ó, esse aqui, gente. É do bordado, tá? Vamos ver. Vamos ver se vai ficar até amanhã. O importante é que limpe. Vou mostrar pra vocês uma coisa. Aqui, ó. Da axila que eu mostrei. Ó, tá saindo. Tá? Agora, roupa de cor, você já sabe. Só se você for toalha, se alguma coisa você vai usar dentro de casa. Porque se for botar essa mistura aqui, vai perder a cor. Porém, o mofo vai sair. Tá? Essa misturinha aqui é pra roupa branca. Totalmente branca. Com cor. Eu vou ver ainda, vou formular. Porque eu não... Aí, eu acho que só esse aqui que tira, né? Sem cloro. Vamos fazer uma propaganda sem ganhar nada. Tá bom? Depois a gente volta. Bom, gente. Mais uma pequena receita. Me pediram pra fazer o sabão de sal sem o amaciante. Tá bom? Então, eu vou fazer somente com dois litros. Eu vou ter aqui 80 gramas só de sal. Eu tenho água aqui. E eu já vou deixar com que ela caia aqui. Pra poder dissolver o sal logo. Vou botar só 80 gramas. E agora aqui. Vou colocar 200. Deixa eu ver quanto tem aqui. 700. 280. Quase que passa. Quase não. Deixa eu ver. Tô lendo assim no alto, gente. Porque tem um editor aqui, tá? Isso que eu coloquei aqui é assim. Aqui é 500. Aqui é 300. Então, se eu tinha 700. Botei 200. Tá certo. 280 gramas de soda cálstica. 280 gramas de soda cálstica. E agora, vou colocar a nossa famosa soda cálstica. Eu peguei a minha máscara. 280 gramas de soda cálstica. 99, tá? Ela dissolve super rápido. Muito, 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 muito rápido. Tão rápido que a gente não precisa nem desligar ali. Tá? E vamos colocar Dois litros de ó. Somente. A batedeira tá ali, se forneceu, achar necessário, tá gente? Deixa eu vou usar. Porque às vezes eu recebo um óleo bom. E às vezes O óleo, não sei se Principalmente sujo. Eu não sei, né? Porque a gente, como Quando ganha, a gente não sabe Que é a proveniência dele. A gente mistura aqui um pouquinho, ó. Vê que já tá ficando meio Agora chegou a hora de acrescentar o principal, que me pediram. Mas me pediram pra não colocar o amaciante desta vez. Por isso Não coloquei. O meu mixer tá dando tilt, funciona quando ele quer. É por isso que eu tô usando mais a batedeira. Eu coloco ali pra bater. Depois quando eu vou ver, ele tá cheio d'água dentro. Se eu vou bater alguma coisa. Então é até arriscado de eu Levar um choque, né? Aí eu vou pegar a batedeira que tá aqui. Não vou deixar engressar muito, gente. Porque depois fica ruim Pra sair Da forma E o sabão não fica bonito. Eu descobri que deixando ele engrossar aqui mais Eu tenho que bater o necessário assim A ponto dele ficar Tipo um doce de leite. Não necessariamente um doce de leite daquele Duro, entendeu? Que aí fica um sabão mais bonito. Gente, meu sabão tá lisinho Tá tudo enrugado quando eu coloco o plástico E aí E aí E aí E aí E aí Também tem outra coisa, gente, a gente batendo ele, deixando ele assim quase a ponto. Você não pode nem sair de casa, porque aí ele endurece e passa da hora de você cortar, tá? Como eu vou sair agora? Eu vou à igreja, então o meu eu vou parar por aqui. Tá? Ele já está pronto. A forma agora eu vou colocar aqui, se é bom na forma. Vou colocar com plástico. Apesar de não gostar, mas vou colocar. Ó, viu por que eu não gosto de botar com plástico? Não gosto. As pessoas perguntam, não gosta por quê, Andréia? Eu não gosto, gente. Não gosto. Depois eu arrumo. Viu o que eu falei pra vocês? Se eu deixasse ele muito grosso, ele não ia ficar assim lisinho por cima. Entendeu? O meu bonito, olha, sai naturalmente aqui. E aqui eu já sei que ele já está no ponto, tá? Pra ser colocado. Com o tempo a gente vai pegando experiência, né? Ou pelo menos eu acho. Então aqui, vou acertar. E a gente vai ver como vai ficar esse sabão só de sal. Eu queria colocar um pouquinho de glicerina, mas ele ia ficar parecido, né? Porque eu botei, eu fiz os de sal e açúcar. Mas o sal, gente, ele não é agressivo pras nossas mãos, pra gente. Ao contrário. Ao contrário. Ele é perigoso pra saúde. Ó, interna, tá? Porque no caso aqui do sabão, ele significa limpeza. Bactericida. Ele branqueia. Ele ajuda na limpeza, tá bom? Então vamos aguardar ele ficar pronto. Ó, como é que ele ficou bonito. Mesmo com plástico. Beijão pra vocês. E estou indo pra igreja e vou orar por vocês. Beijão. Bom, gente. Boa tarde. Estamos vindo aqui com o resultado, tá? Já até sugou tudo. Porque eu demorei pra... Pra tá gravando. Acabou sugando tudinho aqui. Mas aqui, eu fiz pra poder tirar a mancha da axila. Tá até com formiga, porque é açúcar, né? Então, como vocês podem ver. Ó, eu deixei de molho. A gente pode esfregar com uma escovinha, se quiser. E não fazer só uma vez. Fazer constantemente. Isso aqui tava muito sujo. Vocês vão ver no início do vídeo. Tá? Então, graças a Deus. Então, graças a Deus. Tira a mancha. Tá? Agora, tomem cuidado que essa receita, ela é para roupa branca. Também, o paninho que eu encontrei. Lembra que eu falei, ó. Apesar de ter aqui, coisas aqui. Tinha aquela mancha. Tirou a mancha de mofo. Até falei pra vocês que eu trouxe de aracaju isso aqui. Pra mim, isso aqui tava perdido. E assim, se da primeira vez você não conseguir tirar, você pode tá fazendo a segunda vez. Pode esfregar. Porque aqui, no caso, eu deixei paradinho. Tá, ó. Mas, como vocês podem ver, vou passar tudo isso aqui na água. A água tá aqui do lado, tá? Eu vou até, ó. Dar uma espremidinha aqui. Tá vendo, ó. Isso aqui é água sanitária com açúcar, tá? A mesma quantidade de água sanitária e a mesma quantidade de açúcar. Agora, eu vou mostrar pra vocês a roupa de cor. Lembra que eu falei pra vocês que a minha filha levou a toalha pra praia, trouxe, guardou ela. Então, eu falei que mesmo que tirasse a cor dela, pra mim o que importava era tirar o mofo. Então, nós estamos vendo aqui que retirou o mofo totalmente. Aí, agora, o que que vai acontecer? Eu vou terminar de tirar a cor dela. Não estragou. Vamos ver se vai rasgar, ó. Vê. Não rasgou. Se você tiver uma toalha, uma coisa assim que você não, né, não se incomode, né, de sair a cor. Eu não quero perder a toalha, porque eu estava com longe da toalha e nem ia usar mais. Confesso que eu ia jogar fora. Eu comprei em dezembro. Então, tirou todo o mofo, porém, essa misturinha é somente pra roupa branca. Eu experimentei nessa toalha aqui de cor, porque tinha muito mofo pra poder mostrar a vocês. Mas, eu optei em trocar de cor, vou colocar mais, ó. Vê que tinha por toda a toalha. Vocês devem lembrar, tá? Tira o mofo mesmo. Mas, é pra roupa branca. Se você colocar em roupa de cor, vai acontecer o que aconteceu com a toalha. Pra mim, não tem problema, porque a toalha vai continuar a mesma, ó. Não rasgou. Nada. Minha toalha tá aqui. Então, eu vou poder usar a toalha só pra ser uma toalha agora de uma tonalidade diferente. Pra mim, não tem problema nenhum. Tá? Isso aqui, se for pra uso pessoal, não tem problema nenhum. Agora, eu prometo que eu vou procurar uma outra mistura. Testar, fazer um outro teste. Pra que não tire a cor da roupa. Tá? Porque, há muito tempo, eu estava tentando fazer esse teste. Meu filho, quantas blusas que meu filho jogou fora, porque ele quis trocar o desodorante. E, as blusas dele estão ficando totalmente amarelas. Então, gente, não é assim do dia pro outro. Porém, quem viu como eu coloquei isso aqui. Pode confirmar, ó. Aqui não tem mais nada, tá, gente? Pode confirmar que estava amarelo. E a mesma coisa, esse pano aqui. Então, aqui tá mais uma dica caseira, tá? Não esqueçam, pra roupa branca. Eu fiz aquele exemplo, pra que vocês pudessem justamente diferenciar, saber diferenciar, tá? Entre roupa branca e roupa de cor. Se colocar em roupa de cor, não tiver problema. Perder a cor, quiser tirar o mofo. Por enquanto, eu só tenho essa mistura. Que eu aprendi a fazer, né? Na verdade, minha avó falava muito, mas eu não acreditava. Minha avó falava muito. Falava, avó, isso vai tirar a cor de tudo. Vai sair rasgando. Vê, ó. Aqui, ó. Uma coisa antiga. Isso aqui, eu tinha 18 anos, gente. Quando eu comprei lá. Comprei não, né? Minha avó comprou pra mim, pro meu enxoval. Quando eu fui pra Aracaju. Aliás, nem foi. Acho que foi uma linda que eu comprei isso aqui. Tá? Então, vocês estão vendo. Agora, vamos ver aqui que minha filha mergulhou tudo. Pra ver se saiu a cor aqui, ó. Não saiu a cor, tá vendo? Aqui já não manchou. Mas a toalha já tirou a cor da toalha. Da blusa já não tirou a cor dela, não. Mas aqui, ó. Eu vou dar continuidade. Entendeu? Vou colocar de novo. Vou procurar fazer uma outra misturinha. Tá? Mas eu estou me sentindo satisfeita com o resultado. Tá? Já pra roupa branca. Tá bom, gente? Então, que Deus abençoe a vocês. Deu uma ótima final de tarde pra vocês, tá? Não sei nem se vocês viram direito. Porque o pelo que eu estou vendo aqui, né? Estava muito baixo. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui direito, ó. A blusa aqui não manchou. Deixa eu ver. Agora vocês estão vendo. A limpeza. Ó. Tá? A toalha também é melhor até voltar. Ó. Sai a cor. Mais limpa. Ó. Não tem mofo. Então, por isso que eu estou gostando. Não é pra... Essa misturinha que eu fiz não é pra roupa de cor. Tira o mofo. Mas tira a cor também. Porém, ali na blusa não tirou. Tá? Mas eu não me incomodo. Então, eu vou procurar agora fazer a misturinha. Pra não tirar a roupa da cor. A cor da roupa. Tá? Espero que vocês tenham visto direitinho. Vou tirar foto pra vocês. Tá? Um beijo enorme. Deus abençoe a vocês. Né? Vamos terminar aqui com a nossa bacia. Mostrando a vocês que o sol que tá batendo atrapalha aqui na parte da tarde, né? Que é o meu paninho de choval ainda. Gente, eu já me divorciei tem oito anos. Fiquei casada, vi, não sei quantos anos. E o pano tá aí. Viu que não rasgou, não. Tá bom? Então, um beijo bem grande. Tchau. 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 E aí